Mais uma live neste canal maravilhoso, eu sou o Mohamed, pra você que é novo neste canal de gastronomia, né? Porque aqui falamos de comida, viagem e tudo que tem de delicioso. Se você não assistiu ou não está assistindo essa live ao vivo, live ao vivo é ótimo. Mas se você não tá vendo isso aqui ao vivo, a live vai ficar salva aqui no canal. E quando você assisti-la, gente, aqui na descrição do vídeo nós vamos colocar em três etapas, com a minutagem certinho. Então assim, introdução, depois vem a receita e depois final, considerações finais, digamos assim. Aí você consegue ver o minuto certinho, se você não quer ver essa interação do começo, já vai pra receita e aí agrada todo mundo, tá? Essa live, ela funciona da seguinte forma, muita gente já tá acostumado, eu tenho 15 minutos pra fazer um prato. De umas cinco receitas, né? De umas cinco lives desse estilo, duas eu me dei mal. Uma eu me dei muito mal, a outra eu me dei meio mal. Mas essa é a graça, né? A gente quer mostrar pra vocês que em pouco tempo é possível sim cozinhar. E essa dinâmica é um pouco mais apressadinha porque vocês gostam, né? Vocês gostam de me ver batendo cabeça, com as minhas atrapalhadas. Antes da gente começar um pouco a live, eu já quero também todo mundo com a hashtag LiveMohind bombando. LiveMohind hashtag no Twitter, no Instagram, aqui no YouTube. Todo mundo bombando e logo mais eu vou fazer uma fotinho com vocês. A gente faz uma fotinho junto, aí vocês me marcam também, tá? Mas antes eu queria dar um recado que aconteceu numa live do Smash Burger. É uma live que bombou, né? Tá com mais de 700 mil views porque ela ficou salva no YouTube. E aí eu fui ler alguns comentários e obviamente não são vocês que nos acompanham, que são incríveis, lindos e maravilhosos. Mas o canal vem tomando uma proporção muito grande e comentários ofensivos vêm acontecendo. Já acontece desde sempre, eu sofro com alguns comentários de xenofobia, que é um preconceito por causa da minha origem. É muito pequeno, é muito pequeno, mas eu acho que tem que ser falado. Imagina quem sofre mais como questão, por exemplo, racial, né? Como as pessoas negras, pretas, enfim. Mas qualquer tipo de preconceito ou comentário ofensivo não é legal. E também teve um outro comentário que foi muito bizarro, eu achei muito estranho. Que as pessoas, nossa, quem é essa mulher com bigode? Sabe por quê, gente? Por causa da minha bandana. A minha bandana incomodou as pessoas dizendo que, ah, não, isso aí é uma mulher. Ah, quem é esse gay, esse viadinho? Gente, primeira coisa. Falar que eu sou gay, viado, bicha, seja lá o que você quiser falar, não me incomoda. Não é uma ofensa isso. Pra mim, eu acho até um elogio. Porque a maioria das pessoas, pelo menos que eu conheço, que são gays, tem muito bom gosto. São bem sucedidas, bem resolvidas. Gatos e gatas. Então tá tudo certo, tá? E falar que eu sou uma mulher, baita elogio também. As mulheres que eu conheço geralmente são bem fodas. Inclusive, minha mãe é uma delas. Todo mundo quer um convívio, é ótimo. Elas conseguem ter uma sensibilidade muito melhor, pelo menos do que os homens que eu conheço. Tá, a machada toda aqui atrás. Então, pra mim, não é nenhum problema isso. Mas é que é da forma que as pessoas comentam, de uma forma agressiva. Quem é esse gay aí que ele tá fazendo? Tipo, e se eu fosse? Qual é o problema? Ah, quem é essa minazinha? E eu fiz questão hoje de tá montada aqui, ó. Tô montadaço. Fazia tempo que eu não me produzia. Coloquei bandana, até passei uma makezinha pra tirar o brilho. Relógio dourado, minhas pulseiras, meus anéis. Coloquei sim ela. Lapa pet, rosa, brilhante, com meia de oncinha, tá? Blusa de oncinha, do jeito que eu me visto. Eu não me visto pra live assim, eu me visto na minha vida desse jeito. Eu me visto do jeito que eu quisesse. Colocar um vestido, qual é o problema? Se eu pôr uma saia, qual é um problema? Nenhum. Isso não mostra se eu sou gay ou não, se eu sou mulher ou não. E se eu for, qual é o problema? É só uma roupa. E eu não sei por que isso incomoda vocês. Isso porque é um detalhe pequeno. Imagina o que a galera LGBTQI+, esqueci alguma letra, me avisa, sofrem também. Imagina, eu, hétero, branco, no meu topo aqui do privilégio, já me incomoda e já sofro. Imagina a galera que tá aí. Então, é com essa dica e com esse texto que eu passo tudo isso pra vocês. Eu tenho pena de você que perde seu tempo pra fazer esse tipo de comentário. E não é ofensivo. Então pode continuar, eu acho um elogio. Se você fizer qualquer comentário preconceituoso e ofensivo, você será denunciado. Como já aconteceu dois ou três anos atrás, que eu quase fui à justiça processar um cara com comentários bizarros. Inclusive, tem um comentário agora que foi ótimo. Você falou, Mohamed, o seu nome é ofensivo. É o nome de assassino que assassinou os indies. Porque meu sobrenome é Hind. E Hind era uma civilização... Cara, assim, a galera vai muito longe, assim. Muito longe. Fora que me chamaram de esquerdista, não sei o quê. Porque, cara, assim, bizarro, bizarro. Mas tá tudo bem. Faz parte do jogo. Então vocês que fizeram esses comentários, um beijo. Só tenho... Não é nem pena. Nem pena, vai. Eu não vou nem perder meu tempo tendo pena de vocês. Mas eu fico chateado, sim. Porque... Cara, eu sou uma pessoa, né? Dando a cara pra bater aqui, ainda recebo isso. E teve também muita gente comentando... Ai, como esse menino é porco. Ele passa a mão no cabelo e cozinha. Ele fala em cima da comida. Gente, eu tô na minha casa. Eu cozinho como eu quiser. Se eu quiser pegar e comer cabelo na minha comida, eu como. A comida é minha. Eu tô fazendo pra mim. Agora é lógico que eu tento tirar coisas proveitosas disso. Porque tem gente que comenta de uma forma tipo... Ai, morra. Você passou demais a mão no cabelo. Eu tava um pouco mais de cuidado. Real. Eu acho que eu preciso dosar um pouco disso também. Mas a gente tá ao vivo. Aqui é despretensioso. A gente é... Tem uma pegada irreverente mesmo. E essa é a ideia do canal. Tá? E quando vocês fazem essa ofensa, gente... Vocês tem que entender que tem uma equipe aqui atrás que trabalha duro também pra isso. E que eu tenho certeza que eu acho que eles não acham isso muito massa. Sabe? São dez pessoas que trabalham com a gente. Que a gente faz um baita esforço pra todo mundo estar junto. Então, pense um pouco. Não sou só eu aqui. Vocês não estão só me agredindo. Porque eu aqui já tô ficando com a carcaça mesmo, né? Já tenho cinco, seis anos que eu fico recebendo um monte dessas. Mas tem gente atrás que, sabe? Então, um pouco mais de empatia. É isso. Sem mais delongas, tá? Edição. Não é porque tá ao vivo o Ribas. Mas quando vocês forem colocar, então coloca a introdução. Mais discurso liberando aqui. E aí sim a gente começa agora a continuação da live. Lembrando que ela vai ficar salva. E vamos colocar as minutagens certinhas aqui com os blocos desta live. Introdução. Recado pra galera mal educada. Agora sim a gente vai falar um pouco de outros assuntos também. Como, por exemplo, o Líbano, né? A gente tava falando dessa questão. O Líbano aconteceu agora um problema muito sério. Minha família toda libanesa. Já morei no Líbano. Enfim, foi uma grande tragédia. A gente tem uma série incrível lá. Espero que vocês assistam. Muita gente tem um preconceito contra o Líbano. Mas eu acho que a gente quebrou muito isso com essa série. As pessoas adoraram. Então assistam pra ver o que o Líbano tem de bonito. Não que agora não tenha mais. Mas, assim, é uma pena. Porque é um país que é muito importante pra humanidade como um todo. É histórico, né? É uma região que, enfim, é muito importante. E sofreu muito durante longos anos de várias guerras, né? Seja das cruzadas, muito tempo lá atrás. Muito tempo lá atrás? Acho que muito tempo atrás. Agora, recentemente, com a guerra civil. Depois, a invasão e os problemas com Israel. Então, o país foi destruído. Depois, se reergueu. Destruiu de novo. Reergueu de novo. E eu tenho certeza que vai se reerguer novamente. Não sabemos ainda. Não consigo afirmar exato se foi um atentado ou não. Se foi uma bomba ou não. Tudo leva a crer que foi, sim, uma irresponsabilidade. Um acidente. Um acidente, entre astros, porque alguém teve culpa aí. Que não cuidou bem deste navio. Que tinha esse produto químico. Que acho que era russo. E deixou lá 5, 6 anos. Ah, por que não? Deixa lá. O Líbano é um país que vem sofrendo muito com crise econômica. Pobre. Com uma desigualdade social muito grande. E, enfim, é uma pena. É um país incrível, lindo. Espero que eles se recuperem. Minhas solidariedades a todos, tá? Bom, lembrando que aqui no canal estamos com a campanha de 2 milhões de inscritos. Então se inscreva, tá? Não esqueçam da hashtag LiveMorrinde. E também tá rolando uma temporada de inverno aqui, né? Geralmente a gente vai pro meio do mato. Faz receitas diferentes. Fogo de chão. Dessa vez com a pandemia não rolou. Então a gente tá fazendo aqui na minha cozinha receitas legais, quentinhas. E, ó. Inclusive caiu aqui o negócio, ó. Vamos lá. Minha coluna agradece. Aqui tô com um probleminha. Se quiser pegar já um durar, que você dá uma colada aqui, tá, gente? Então tá rolando receitas de inverno, como o fricassê. Verinha, pode? Mete bronca, filho. É isso aí. Verinha. Pode entrar aí e fazer, Verinha. De boa. 2.425 pessoas assistindo. 2.425 pessoas. Maravilhoso. Vamos bombar essa live, gente. Compartilhar. Em breve começa a receita. Valeu, Veras. Grande, Veras. Achei que, acho que tá bom, já foi. Valeu. Se o Albuquerque falou que todas as tentativas de carbonara dela não deram certo. Vamos ver se agora vai. A gente vai dar um sorriso. Sim. Hoje vocês vão ver que esse carbonara vai dar super certo, porque essa é a receita do dia. Bom, inclusive o carbonara é uma receita que vai super bem no inverno também, tá? Bom, eu vou abrir uma votação agora. Como vocês sabem, vocês escolhem a receita. Dessa vez o carbonara não, porque eu já anunciei na live passada que seria. Porque a gente fez carbonara versus mac and cheese. O mac and cheese ganhou, só que muita gente queria o carbonara. Então a gente escolheu dessa forma. Porém, vocês vão interagir agora, aqui, escolhendo qual massa que eu vou usar para este carbonara. Se vai ser uma massa longa, como um espaguete, ou uma massa mais curta, como o rigatone, tá? O rigatone é uma massa que eu gosto muito. Ela funciona super bem para carbonara, porque ela entra dentro, você consegue pegar mais sabores. Mas o espaguete também é ótimo. Fica super bonito e eu acho super legal também. Mas, eu explico. Vamos ver qual vocês vão escolher. Independente de qual for, eu vou dar uma explicaçãozinha. O porquê diferencia um pouco. Não é só, ai, tanto faz o rigatone ou o espaguete. Tem uma pequena mudança, mas eu não quero interferir na votação de vocês que já começou, Ribas? Então, não esqueçam, gente. Só vai funcionar se você colocar a hashtag curta ou hashtag longa. É isso? Hashtag curta ou hashtag longa. Começa agora a votação. Daqui a pouco a receita já começa. E vamos responder algumas perguntas. Temos perguntas? O Roberto está perguntando se eu poderia fazer uma receita usando pimenta rosa. Gente, eu vou falar uma verdade. Eu não gosto de pimenta rosa. Desculpa. Desculpa, Roberto. E para o Carbonara, não me coloque a pimenta rosa. Apesar que o Carbonara é seu e você faz o que você quiser, né? Eu vou ficar falando agora para ele não pôr, gente. Pelo amor de Deus, né? O Quinzão perguntou se vai ter uma loja de bandanas minha. Boa. Boa. Vamos lançar. Eu tenho umas 7, 8 bandanas aqui, viu? Já dá para abrir uma lojinha. O do Fioro que está aqui, que está comigo aqui, como que compraria Ribas? Ele colocaria na cara. Ele é uma pessoa do Paroeste. Vamos lá. Temos mais uma pergunta? O Gabriel quer saber de onde vem. Eu vou falar de onde vem o meu look. Segura. A bandana é acervo. Eu acho que eu comprei na Zara faz muito tempo. Eu não lembro, gente. Na real. O relógio é da Cássio. O anel comprei... É Cássio, tá, gente? A hora está aqui. O Cássio. O anel... Esse anel eu comprei, acho que foi no Líbano ou em Israel. Olha lá. Essas pulseiras são da vida. Aqui é da Calma São Paulo. Essa camisa é da Calma São Paulo. Uma... Meu, é um casal queridaço aqui de São Paulo, né? Entrega para o Brasil inteiro. É super artesanal, produção pequena, mara. Shorts da Vans. Mostrando aqui, olha a minha habilidade. Meia, não lembro. E acervo e a papete é da Melissa. Arrasei, né, gente? Hoje eu estou no look ótimo. Bom, última pergunta para a gente começar a live, falar o resultado e eu dar a dica do livro, né? Porque geralmente a gente dá uma dica de livro. E lembrando, receita de 15 minutos, hoje carbonara, a live ficará salva. Inclusive, colocaremos aqui embaixo, desculpa repetir tanto, mas os blocos, a minutagem de cada bloco para você ir direto ao ponto. Larissa Albuquerque pergunta se eu converso com alguém da minha edição do Masterchef. Eu participei do primeiro Masterchef amador, seis anos, nem lembro mais. Gente, cobrei super pouco, mas sim, eu tenho um pouco de contato com algumas pessoas, não só da minha edição, como de outras também. E é isso. Bom, perguntas a gente vai fazer mais no final da live. Mais alguma, William? Tem algumas. Guarda para o final. Precisamos começar. E, gente, vamos fazer o seguinte, vamos tentar para essa live aí bater uns 4 mil, 4 mil pessoas simultâneas. Compartilhem essa live, porque a receita vai começar daqui a pouco. E eu vou dar agora, antes de falar o resultado da massa, eu vou dar uma dica de um livro super legal, que é este aqui. Comida e Cozinha, tá? Aqui ele fala muito sobre a química, porque a cozinha é muito química. Então aqui ele explica, por exemplo, o porquê do carbonara não virar um omelete. Qual é a química que acontece ali para o ovo cozinhar, mas sem coagular, né? Então aqui é super legal, tem uma receita ou outra bem antiga, receita de 1.400 bolinhas. Ele fala sobre todas as questões de fermentação. Ele separa, né? Acho que é parte de fermentação, laticínios, carnes, enfim. É muito bom. É uma bíblia, digamos assim, da gastronomia de uma forma mais química, tá? Não é um livro de receita, né? É um livro que você vai aprender a fazer bechamel, por exemplo. Não sei, tem bechamel aqui? Tem bechamel, tudo bem, mas vocês entenderam, né? Ah, vai ter... não tem galinhada aqui, por exemplo, vai. Enfim, não tem steak à poavra. Só faltava ter steak à poavra também aqui, né? Mas enfim, belo livro, tá? Eu confesso que eu não li. Eu li algum bem e passei por cima, tá? Mas tá aí a dica, sou sincerão. É... é, lógico, gente. Bom, 3 mil, hein? Vamos para 4. Vamos dobrar a meta que nem existiu ainda. 4 mil pessoas, vamos lá. E... bom, vamos começar a receita com o resultado. Vamos lá, Ribas? Não temos resultados ainda. Não temos resultados ainda, preciso do resultado. O Nat, manda o resultado aí pra gente. Tem uma galera acompanhando aqui da equipe. Uma galera, né? Galera, acho que já tem um estado de futebol aqui. Mas tem pessoas em casa acompanhando aqui da equipe que estão fazendo isso tudo acontecer. Nat, manda pra gente, por favor, o resultado. Enquanto isso, eu vou explicar rapidinho o que é o carbonara. O carbonara é uma massa italiane, tá? Que ela consiste... é muito simples, gente. É muito, muito simples. E são ingredientes secos que você usa. Teoricamente, no clássico carbonara, se usa pasta não necessariamente seca. Tem gente que fica, adora cagar uma regra. Não, porque tem que ser pasta seca grano duro. Grano duro é uma farinha um pouco mais de qualidade seca que deixa a massa com uma textura melhor e ela perde o ponto com menos facilidade. Mas não é uma regra. Inclusive, cacio e pepe, que é uma variação também, né? São irmãos ali, tudo receita romana, tudo de Roma. Não é na Itália inteira que se come carbonara. É bem Roma. Se você for pra Bolonha, não tem carbonara. Quer dizer, até tem, mas bem menos. Se faz com massa fresca. Por quê? A massa fresca, ela acaba aderindo melhor o molho. O molho cola nela. Então, quando eu comi cacio e pepe lá, porque eu fui lá, pessoalmente, tirar isso ali, todos os cacio e pepe são com massa fresca, basicamente. E muito carbonara com massa fresca também. Se faz com pasta seca, mas tem também com pasta fresca, tá? Não é toda pasta fresca, mas se faz sim. Então, quem fica falando isso, gente, me poupe, tá? Porque adora a gente ficar cagando regra. E, por falar nisso, o carbonara é meu e eu faço o que eu quiser. Então, o meu carbonara, minhas regras, ok? Eu vou colocar bacon nele. Porque, teoricamente, se usa guanciale. Guanciale é a bochecha, a papada do boi. Do boi, não. Do porco. Curada. O que é curada? Curada é quando você pega essa carne e ela vai cozinhar, digamos assim, no sal ou em especiarias, ela fica secando. Então, você deixa ela no sal por um tempo e deixa ela secando, bonitinha. E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai curando, desenvolvendo o sabor. O bacon, ele é defumado. Então, ele é cozido na fumaça, tem outro sabor. Esse aqui é de barriga, né? Então, você vê que ele tá bem bonito. Inclusive, você pode também fazer de pancheta. Pancheta é a barriga do porco curada. Mesmo processo da guanciale e não defumada, tá? Obviamente, eu vou usar bacon, gente, porque quase ninguém aí encontra guanciale. Inclusive, eu achei milagre. Tava caríssimo. Então, vou de bacon. Queijo. Pecorino romano. Meu rama é de pecorino romano. Tudo bem. Meu carbonara, minhas regras. Eu vou usar parmegiano. E tem que ser ele, assim, mais fresco, tá, gente? Não dá pra ser o de caixinha ou de pacotinho. Perceba que esse é um queijo bem maturado, né? Não tem o parmesão? Usa o queijo mais seco. Não dá pra fazer com mussarela, entendeu? Então, ó, um queijo mais maturado, mais duro. Esse aqui, ó, você vê que ele tem umas pontinhas. Isso é ótimo. Quer dizer que ele tá bem, bem curadão, ó. Hum, delícia, tá? E ovo. Tá aqui. A gente vai usar gema, tá? Hum, existe uma história do carbonara que as pessoas falam, que também por isso tem a história da pasta seca, né? Também. Por isso que não é uma regra. Eu acho que a pasta fresca, na verdade, vem um pouquinho depois, mas no começo mesmo, acredito que era mais pasta fresca. No início aqui, tinham pessoas que trabalhavam em minas de carvão. E aí, o que acontece? O bacon não estraga, o ovo não estraga. Quer dizer, uma hora vai estragar, né? Mas a pasta seca também não. Então, eles conseguiam preparar esse prato nas minas de carvão, sem estragar. Se você leva uma carne que não tá defumada ou curada, ela estraga. E aí, o que acontece? Conforme eles iam comendo, as minas de carvão iam subindo aquelas fuligens, digamos assim, que ficava tudo pretinho em cima do prato. Que é o quê hoje em dia? A pimenta do reino preta. Por isso que pimenta do reino, nesta receita, é ingrediente e vai bastante. Por isso que eu adoro carbonara. Então, essa história, eu acho que essa história é um pouco mais romantizada, não sei ao certo se é isso. Tem gente que fala que aconteceu na Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra Mundial com os americanos que estavam na Itália. E aí, enfim, acabaram pegando o cacio e pepe e acrescentando bacon. Mas a história, a história certa mesmo, eu não vou cravar aqui. Tá bom? Sem mais delongas. Todo mundo entendeu? Gostaram dessa história do carbonara, gente? Eu tô um pouco historiador hoje. E tô muito falante. Pra quem também falou, Mohamed, você fala muito? Falo. Pra segurar uma live, você tem que falar muito. Porque você fala de menos, todo mundo dorme. Qual é o resultado, Ribas? Tá pronto? Eu vou colocar no ar. E pela primeira vez na história deste canal, dessas lives... Você jura por Deus que tivemos empate? Gente, eu até coloquei já minha água pra esquentar. Tivemos empate? Não, estou de brincadeira que tivemos empate. Então eu vou escolher. Eu vou escolher a mais ousada, hein? Eu vou escolher a mais ousada. Porque demora mais tempo pra cozinhar, inclusive. Vamos lá. Eu vou explicar o porquê que eu vou escolher o Rigatone. Pode fazer com espaguete, tá tudo bem. O Rigatone, ele tem um lance. Porque assim, o carbonara, ele não é uma coisa que fica muito molho. Não é que nem molho de tomate que vai escorrendo no prato. O carbonara é um molho que vai envolver a massa. Não é pra escorrer. Quer dizer, eu particularmente não gosto. Se você quiser, segue o baile. E aí o que acontece? Como ele envolve, o Rigatone, ele tem essas ranhuras. Dá pra ver bem aí? Ele tem bem essas ranhuras que faz com que colhe mais o molho. E aqui dentro também vai entrar mais molho. Então ele vai envolver melhor, encorpar melhor. E vai ficar mais saboroso, mais legal de comer. Na minha humilde opinião. O espaguete, ele já é liso, né? Então a massa acaba pegando um pouco, né? Ele é lisinho. Óbvio que depois de cozinhar, ele adere um pouco melhor. Mas ele fica mais superficial. Então eu prefiro o Rigatone. Nesse caso, pode ser um pene também. Mas o Rigatone tem essa fissurinha, né? Esses risquinhos que ajudam demais. Tempo de cozimento da massa. Tá? Eu vou ter que falar mais um pouquinho, gente. Porque minha água tem que estar pegando fogo. Tempo de cozimento da massa. Segue o que tá na embalagem, tá? Não precisa, gente. Não precisa de... Ô caramba! Não precisa de óleo na água. Não precisa de nada. Só muita água. Bem quente. Isso já resolve. Eu vou esperar dois minutinhos. Já coloquei minha frigideira pra aquecer. Já vou pegar aqui e deixar meu bacon no jeito. Porque eu terei 15 minutos pra fazer esse carbonara. E vocês vão ver que é super, super fácil. Tá? Ele é bem tranquilo. Aliás, dica pra você cozinhar com mais velocidade. Deixe tudo organizado, ó. Você vê que eu tenho aqui um copinho com água com os meus talheres. Porque fica tudo na aguinha. Se você precisar experimentar, eu volto aqui. Eu tenho um potinho aqui que serve de lixo. Né? Um lixinho. Que eu posso... Descartando as coisas. Esse bowl aqui, essa tigela, eu vou usar pra finalizar o prato também. Bom, Ribas, estamos prontos. Tá todo mundo... Vocês acham que eu vou conseguir cozinhar em 15 minutos um carbonara, gente? O que vocês acham? O que a galera acha? Gente, pra quem tá desconfiando se isso aqui tá ao vivo ou não, estamos ao vivo, gente. Pelo menos no meu relógio. 6 e 25, por aí. Inclusive, tamo falando muito nessa live. Hoje, tô falante demais. Não é porque eu cozinho em 15 minutos que a live tem 15 minutos, né, gente? Então, podemos começar ou não? Tá pronto, pessoal? Tá pronto? É... Pronto, pronto eu não tô, né? Tem que esperar essa água. Eu abaixei a temperatura da água porque tava... Tava perdendo a água aqui, né? Mas, ó, eu tenho uma função turbo no meu fogão que é ótimo. Porque isso também, gente, já deixa a sua água quente. Isso facilita todo o processo. Senão, ficaria aqui 10 minutos só pra aquecer esse caldeirão de água aqui, ó. Mas tá bem quente. Podemos começar, Ribas? Todos prontos? Eu vou só colocar aqui... Bom, gente, alguém pode marcar pra mim em 10 minutos quando eu colocar a massa? Ó, 29. Podemos ir? 3, 2... Primeira coisa que eu vou fazer, colocar a massa pra cozinhar. Por quê? O tempo dela ficar pronta é o tempo de eu preparar o molho, tá? Eu vou colocar aproximadamente 100 gramas de macarrão, tá? Que serve uma pessoa. Então, minha pasta tá ali, bacon. Bom, eu... Ah, iria sal nessa água sim, gente. Eu esqueci. Perdão. Não coloca tanto sal, porque o bacon e o parmesão já tem bastante, tá? Então, ó, só um... Parece que é muito, mas é que eu tenho muita água aqui dentro. Então tá tranquilo. E sempre põe sal depois que a água esquentar, porque senão dificulta na hora dela pegar a temperatura. Bacon. Eu vou tirar em... Vou fazer em tiras, tá? Não precisa ser muito fina, nem muito grossa. Opa! Foi. Tá? Foi aqui. Não precisa exagerar muito. Tá? Põe aqui um tanto. Vou cortar mais um... Um tiquinho. Beleza. Bacon pra dentro. Num fogo ligeiramente médio, tá? Que, inclusive, já posso supor, eu gosto particularmente de já pôr um pouquinho de pimenta do reino aqui junto com o bacon, porque aí a pimenta já vai soltando mais aroma. Moída na hora, tá gente? Muito melhor do que você usar já moída. Então a pimenta, ela com calor e com a gordura, ela vai soltar muito aroma e vai ficar extremamente saborosa. Tá? Bem saborosão mesmo. Vamos pro molho. Nessa tigela, tigela que eu vou finalizar o meu carbonara, então é nela que eu vou fazer. Aproximadamente duas gemas para 100 gramas, tá? Então, eu vou quebrar aqui. Deixa eu pôr pra cá que fica mais fácil pra vocês verem. Eu vou tirar a clara, só quero a gema. Então, ó, separo aqui. Não tem problema, vira um pouquinho de clara, tá gente? Um pouquinho de clara, não tem problema. Coloco aqui dentro. Mais um ovo. Um pouquinho de clara, não tem problema. Eu vou colocar mais uma gema que eu quero carbonar um pouquinho mais intenso hoje. E esse meu ovo também tá pequenininho, tá? Então, pode pôr três gemas que não tem problema. Agora quatro, cinco pra 100 gramas, eu já acho que fica pesado demais, tá? Tem gente que coloca gema e clara. Eu prefiro só gema e um pouquinho de clara somente, tá? Coloquei aqui meu ovo, pimenta do reino e vai bastante. Como eu disse, pimenta é ingrediente. Pode caprichar. Foi. O que você faz com essas claras? Faz aí um omelete fit. Usa a criatividade, gente. Ou bate clara em neve. Foi. Vamos agora com o queijo. Quanto de queijo? Bastante. Aproximadamente 30 gramas por gema. Então, vai ralando o mais fino que você conseguir. E eu vou mostrar o ponto pra vocês, tá? Aqui, ó. Pronto, vamos ver. Tem gente que põe muito queijo. Eu prefiro menos, porque eu quero sentir o gosto do ovo. Meu bacon tá soltando aqui a gordura. Ele tá... Vou tirar esse aqui, que esse aqui não tava muito... Ele vai soltando a gordura. Venho com o garfinho pra bater as gemas com o queijo e a pimenta, ó. Vem aqui e... Misturo. Quanto de queijo? Eu falei mais ou menos a grama, as gramas, né? A quantidade em gramas. Mas, ó... Você tá vendo que quando eu levanto o garfo, tá escorrendo ainda muito? Ó, você levanta, ele escorre demais. Mais queijo. Ele tem que quase... Ele tem que escorrer do garfo com dificuldade. Bem devagarzinho. E é importante que você rale fino esse queijo, tá? Não precisa ter esse meu ralador, não. Aquele ralador trivialzão. Tem aquela parte bem fininha que funciona super bem, tá? Até melhor do que esse que eu tô usando. Eu acho que assim já tá bom. Um pedacinho de queijo. Agora assim, ó. Só de olhar. Já deu, ó. Essa é a base do meu molho, tá? Ó. Olha como ele demora muito mais tempo pra cair. Não tá, ó. Ele não tá tão líquido. Lentamente. Mais uma aqui, Fifi. Lentamente. Tá? É exatamente isso que eu quero. Dá pra pôr um pouco mais de queijo? Até daria, viu? Ó. Bacon. Deixa ele aqui. O parmesão já ralado, gente, é porque alguns deles não são muito bons. Ele é muito seco demais. Por falar, vou até pôr mais um pouquinho aqui, já que você falou. É isso. Assim, dependendo do que você usar, até dá. Tem alguns que eles usam mais a casca do parmesão, né? Mas enfim, invista, gente. Tem umas marcas legais que valem a pena, sabe? No geral, essa é uma receita barata, né? Só o parmesão que é um pouquinho mais caro, então investe que fica legal. Não precisa ser aquele grana padano, não, tá? Parmesão normal. Bom, creme de leite no carbonara. O carbonara é seu, você faz o que quiser, mas não precisa, tá? Vou fazer o meu carbonara sem creme de leite, tá? Não tô usando guanciale, não tô usando pecorino, nem nada disso. Tô usando o que a galera tem em casa. Já deu 10 minutos? Falta mais um minuto. Era 13? Não, tá quanto tempo o meu macarrão aqui? Seis? Tá seis minutos aqui? Nossa, gente, posso falar? É só esperar o macarrão sair, porque tá praticamente tudo pronto. É muito simples fazer carbonara, gente. Muito simples. Aqui eu fui nas... Eu fui quantas? 4.600 pessoas, gente. Vamos bater 6 mil pra deixar feliz hoje? 6 mil pessoas simultâneas nessa live? E vamos, dá até tempo de tirar uma fotinho. Ó, vamos lá. Batendo 6 mil e todo mundo agora tirando uma foto comigo. Eu vou fazer uma pose e aí vocês compartilham no Instagram, no Twitter, em todo mundo com a live morrinde. O que eu faço, gente? Qual pose que eu faço? Oi? É, pode ser. Aqui, vai. Tá aqui, Fifi? Tá no Fifi? Todo mundo eu sensualizando. E passando a mão no cabelo. Show. Todo mundo me marcando, hein? É, quero ver. Ai, gente, acabou. Tô muito seguro, viu? Tá ótimo. Será que vai dar algum problema? Melhor, né? Não vamos comemorar? Não vamos comemorar. Ó, bacon. Esse é exatamente o ponto que eu desejo, ó. Exatamente isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, um bacon bem dourado. Essa gordurinha que tem no fundo, eu vou usar ela também um pouquinho, ó. Tá vendo? Temos um pouquinho de gordura. Bem no fundo. Que vai dar sabor também pra este carbonara. Vou deixar aqui. Vou pegar o prato que eu vou servir. Prato bonito, elegante, sincero. Gente, hoje eu tô... Quem aí comenta? Comenta. Quem aí viu o Mac & Cheese que eu tive que começar do zero a receita? Que a panela não tava quente. Eu me desestabilizei. Ó lá. Me desestabilizei aqui também na massa. Podia dar errado, ó. Desligaram o fogo? Ó, desligaram. Não, mas tá muito quente a água. Aí, já liguei de volta. Bom, pergunta. Dá até pra responder pergunta. Não esqueçam de me avisar 10 minutos da massa, hein? Quanto tempo eu tenho ainda, gente? De prova? Eu tenho mais 6 minutos e 30. Dava pra fazer uma sobremesa ainda, gente. Olha. Sério mesmo, gente. Você pegar, cortar uma frutinha, jogar um melaço, um chantilly. Bate o chantilly. Não, pô. Mais perguntas, gente. Tem gente que perguntou... Quem perguntou? Irene. Se eu tenho vontade de lançar um livro algum dia. Olha, é uma grande honra ter essa possibilidade. Estamos pensando... Mas não é aquela coisa de receita, de chefe. Não, gente. É contar a história do canal num livro com as receitas emblemáticas que fizemos aqui. Como, por exemplo, o miojo na água de chuveiro. Quem é da época do miojo na água de chuveiro? Todo mundo mandando coração e falando que quer a versão 2.0 do miojo na água de chuveiro. Poderia ser a primeira receita do estúdio, Ribas. Vai ter chuveiro lá, né, Libê? William. Bom. Massa. Cinco e meio de prova. Cinco e meio de prova. A galera tá levando a sério isso. Vou até experimentar um bem que eu vou ver se ele tá bom. Hum. Olha, estão perguntando se dá pra fazer carbonara com queijo meia cura. Tem que ser um queijo mais curado, gente. Queijo duro. Tá? Se você colocar algum outro, vai desandar, vai virar... Corre o risco de virar um... Um fundinho, o negócio. Não sei. Testem e me falam. O que eu garanto pra vocês, pra não ter erro, é o parmegiano. Mas você pode pegar um... Se você pegar um meia cura que curou mais, né, ele já é um queijo mais maturado, pode funcionar. Tipo um queijo da canastra. Vai que eu adoro. Tem até mais acidez. Eu amo. Cinco mil, seis mil, gente. Vamos bater seis mil pessoas. Todo mundo compartilha essa live que agora é o segredo. É o pulo do carbonara. Vocês têm um minuto pra chamar todo mundo pra ver esse carbonara acontecer. Quanto tempo? Estão perguntando quais os temperos que não podem faltar na minha cozinha. Pimenta do reino. Sal. E pimenta da Jamaica. E sumac. Eu adoro sumac. Até tô. Tô sem nada pra fazer, fico temperando aqui. Quanto tempo deu a massa? Então, ó. Dez minutos a minha massa. Ela na embalagem? Não, na verdade eu preciso de onze. Mais um, hein? Na verdade, ó. A massa do rigatoni tava treze minutos. Eu tiro com dois minutos de antecedência da embalagem. Por quê? Porque eu gosto da massa mais al dente e ela continua cozinhando um pouco aqui nessa mistura. Se faltar alguma coisinha, eu posso fazer um banho-maria ali. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? Então, por isso que eu não... É... Por isso que eu tiro antes. Eu gosto. Se não, você deixa os treze minutos sem problema algum. Eu mudo aqui de boca, tá? Eu vou deixar ela mais próxima de mim. Quanto tempo? Deu? Então, ó. Já tiro aqui meu macarrão. Olha que chique. Não tem problema vir um pouquinho da água. Que ela é importante, inclusive, para o preparo do molho. E aí mistura. Super bem, ó. Mistura. Opa! Caiu um. Sem parar. Sem parar, sem parar. Põe um pouquinho da água do cozimento. Bem pouquinho. Aqui, ó. Só um pouco mesmo. Não exagera. E mistura. Olha o que acontece aqui. Olha que coisa linda. Posso até tirar isso aqui agora. Tá? Jogo aqui dentro. Deixa eu tirar isso aqui que caiu. E aí vou misturando. Nunca pare de misturar. E eu tô fazendo esse carbonara... Quer dizer, pode parar um pouquinho aqui porque já deu certo. E eu tô fazendo ele diferente do que eu já fiz no canal. Se você quiser ver uma outra forma, que é... Na frigideira, vê que tem. Não esqueci do bacon. Coloco ele agora com um pouquinho da gordurinha. Que dá sabor. Tá? E misturo. Não virou ovo mexido. O molho super envolvendo. E aí o que você pode fazer é... É que aqui tá muito... Você pode pôr e fazer quase que um banho-maria aqui. Tá? Você pode deixar um pouquinho. Se você quiser pegar um pouco de temperatura. Neste carbonara. Esse fogo aqui também, ele... Opa! E é isso, gente. Tá pronto. Ó. Carbonara. Ó. Carbonara é uma massa que tem que comer na hora, gente. Na hora, na hora, na hora. Porque senão... Desanda. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês um... Olha que lindo isso. Olha como envolve. Entra dentro do rigatone. Sabe? Você pode até pôr aqui um pouquinho, ó. E dá uma... Misturada. Mohamed, o ovo tá cru. Não está. Porque esse macarrão está extremamente quente. Então ele cozinhou o ovo. Pode ter certeza, tá? Não vai ter risco de salmonella. Tá tudo bem. Vamos montar o prato? Com tranquilidade hoje, hein? Bom. Por aqui. Tá no close, Fifi? Só. Oi? Opa, tá pingando água no prato. Cuidado. Limpa. Podemos? Ó. Coisa linda. Você vê que não tem exagero de molho, né? O molho envolve o macarrão. Ele não fica boiando, tá, gente? Por isso que quando você for pôr um pouquinho da água do cozimento... Ó. Não exagera, tá? Não exagera. Pra finalizar, um pouquinho mais de pimenta do reino. Tá pronto o carbonara. Olha como é fácil. Em menos de 15 minutos na real, em 10 minutos até você ter um carbonara. Tá? É massa. Muito bem cozida. No ponto. E eu vou experimentar. Pela primeira vez, Ibas? Sem maiores emoções? Ah, essa receita é fácil, pô. Vamos experimentar? Pegar um com bacon. Ó. Espetáculo. Hum. A gente tá com tanto pouco tempo, ó. Hum. Em base de eu tenho os nossos, tá incrível. Hum. Quer fazer na frigideira? Você vê no canal, eu ia mostrar aqui, mas não precisa. É isso, gente. Carbonara. Muito fácil de fazer. Ó. Massa. Toda envolvida com o molho. Dá pra pegar aqui, ó. Dá pra ver aqui, Fifi? Ó. Hum. Hum. Sem creme de leite. Cremoso. Delícia, olha isso. Hum. É isso. Bom, gente. Muito obrigado. Tá? Pra quem ficou até agora. Quem já saiu, já viu a receita. Mas fiquem que eu vou responder perguntas. Perguntas? Dúvidas da receita? Muita gente perguntando se eu vou fazer com a massa longa, se eu ia mudar alguma coisa. Não, gente. Se você avisar com a massa longa, não muda absolutamente nada. Tá? Nada, nada, nada. Esse vídeo aqui, ó. Vitória, se eu vou fazer com a massa longa, se eu ia mudar alguma coisa. Ó, se você não tem o bacon... Mas, gente, bacon. Eu usaria o bacon, não tem outra opção, assim. Eu prefiro, como eu disse, carnes curadas como a pancheta ou até mesmo o guanciale, que tem um sabor mais... que funciona melhor. Porque aqui o defumado, ele rouba um pouquinho a cena, né? Ele é muito forte. Mas funciona. Então é bacon ou algo curado. Talvez... Não sei. Se quiser testar um dia com uma linguiçinha, boa. Pode ser. Por que não? Saúde pra mim, tá, gente? Só dando uma engasgada. Mais algumas perguntas, dúvidas? Eu frito o bacon com a frigideira em fogo médio, tá? Põe ele aqui e esquece. Deixa o bacon na própria gordura. Ela vai derreter, vai fritar e ficar lindão e crocante. Volto a dizer, tá, gente? Você tira o macarrão, coloca na tigela, rapidamente mistura, incorpora bem, tá? E aí, se precisar, faz o lance do banho-maria. Putz, morra! Ficou muito ralo o molho. Não cozinhou, eu achei, tô na dúvida? Põe aqui, né? Não tá na tigela. Põe a tigela no banho-maria, um pouquinho aqui em cima. E tá tudo certo. Essa cozinha é a minha casa, pra quem tem dúvidas. Em breve estaremos num estúdio. Bom, gente, mais alguma pergunta? Vamos lá. Estão perguntando o que eu achei da Califórnia. Eu achei mara, incrível. Um lugar, assim, surreal. Muito melhor do que eu imaginei. Hum! Ó! Hum! Você encontra, mais ou menos, no supermercado? Aqueles que não são muito baratos, pra não ficar falando marca, já resolve. Uma dica crucial. Azeite de oliva extra virgem, você usa mais pra finalizar. O azeite de oliva normal, sem ser extra virgem, você pode usar pra cozinhar. Porque senão você tá desperdiçando o extra virgem... Nossa, voou um negocinho aqui, desculpa, tá? Mas o... O extra virgem é mais pra finalizar, senão você tá desperdiçando, entendeu? Então, essa é a dica que eu dou. Azeite de oliva mais pra preparar, mas pra preparar, grelhar alguma coisa. E o extra virgem pra finalizar. Aí você compra um azeitão bom mesmo, só pra finalizar. Estão perguntando quando que eu vou chamar o Jacã pra cozinhar. Jacã, está mais do que convidado. Venha cozinhar comigo e eu tenho certeza que o Jacã colocaria creme de leite neste carbonara. Bom, gente, é isso. Carbonara, sem creme de leite, sem virar uma sopa de macarrão, com um molho cremoso, envolvendo toda a massa, como deve ser, pelo menos pra mim. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Que não esqueçam. E não se esqueçam, né? Eu tô... Engasguei. Sempre colocamos, né? Na maioria das vezes... Sempre na maioria das vezes. Muito geminiano, né? Mas quase sempre a gente coloca na comunidade votações e interações pra vocês participarem. Não esqueçam de se inscrever no canal. Compartilha. Hashtag LiveMohindi. Em todas as redes. Muito obrigado. Um beijo. E façam. E me marquem. Valeu. Muito bom. Muito bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.